Bom, galerinha, o pessoal aí estava me pedindo para esse meu primeiro vídeo ensinar como é que faz para recortar as pipas com a guilhotina. Tem vários vídeos aí na internet ensinando como utilizar a base de corte, tesoura, até tesoura em zigue-zague já ensinado. Então aqui tem a base de corte, mostrando aqui a base de corte. A minha pequenininha, que uso pouco aqui a base de corte. O pessoal geralmente como é que faz? Pega a régua, posiciona aqui na pipa e passa o estilete. Isso vai fazendo, conforme o pessoal vai acostumando, vai ficando mais ágil, fica rápido. É uma ótima também. Tem gente que vai no olho, vai no orômetro, não usa régua nem nada. Outros que pegam o estilete e vão acompanhando a linha, como fazem aqui na parte de cima também. Então vai acompanhando a linha e aqui em cima também vai acompanhando a fibra ou o bambu. Mas o pessoal me pediu para ver como é que faz para usar a guilhotina. É isso que a gente vai ver agora. Guilhotina é um método que eu geralmente utilizo. Então vamos ver como é que faz. Vou tirar aqui a minha mesa de corte, vou tirar o excesso. E é o seguinte, primeiro está aqui minha pipa, uma GT de 48. Quem se interessar está lá no Mercado Livre e vou deixar lá na parte de baixo do vídeo o link para compra. Quem quiser também curte, manda um like, pode ficar à vontade. Aqui está a linha. A gente vai deixar bem próximo o corte da linha. Vamos se basear como? Pela própria fibra ou bambu. Como fazer isso com a guilhotina? Dá uma filmada aí na guilhotina. A guilhotina que eu uso é essa aqui, tipo espada. Então vamos ver como é que a gente faz. Vou levantar aqui a espada da guilhotina. Não reparem a guilhotina minha velhinha, tá? A guilhotina é antiga, já tem mais de 20 anos comigo. Vou chegar aqui, olha. Aponta aqui para mim, por favor. Vou me basear na ponta das duas fibras. Vou tentar encostar, não muito, mas basicamente aqui, olha. Me baseando ao final dessa parte preta aqui da minha guilhotina, onde a espada vai cortar a seda. Uso até meu dedo aqui para me basear. Se meu dedo passar é porque a vareta não está ali. Até chego a colocar um pouquinho mais para dentro, para não acabar cortando a fibra. Com o tempo vocês vão se acostumando. Isso aqui é o método mais rápido, na minha opinião. Nas primeiras vezes, com certeza, vocês vão acabar, de vez em quando, cortando a linha. Batendo na fibra, cortando a fibra ou o bambu. Mas depois vocês vão acostumar. Feito isso, o que a gente vai fazer? Já alinhamos, vamos cortar. Então vira aqui para esse lado, por favor. Agora é só fazer o seguinte, vai e passa a espada. Pronto, está cortado. Mesma coisa, encostou aqui e aqui. Vou passar a espada. Vou passar a espada. Bom, já foi. Mesma coisa. Chega aqui, aqui. Passa a espada. Olha o que aconteceu. Dá uma olhadinha aqui. Aponta a câmera para esse pedaço aqui. Olha lá. Está vendo? Encostou. Se eu não tomo cuidado, eu vou danificar a fibra ou posso danificar até a espada da guilhotina. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu fiz? Eu acabei passando a fibra da área que eu falei para vocês. E aí, bateu. Normal, tá? Isso com o tempo vocês vão acostumando. Até mesmo quem já está acostumado, faz isso. Mesmo assim, ainda é o método mais rápido. A produção é muito grande. Vou subir aqui. Vou dar uma ajustada. E aí, vou tentar cortar de novo. Veja só. Vou cortar aqui. E o que acontece? Dá uma olhadinha aqui. Ficou esse pequeno cortezinho aqui. Porque eu acabei passando. Aí ficou mais fino aqui e mais grosso aqui. Isso aqui não tem problema, gente. Um caso como esse vai acontecer uma hora ou outra. Então aí sim, você vai, pega a tesoura, corta isso aqui para não ficar feio. Tenta igualar do outro lado, já que no outro lado vai acabar ficando um pouquinho mais grosso. Para que a pipa não acabe pesando mais de um lado do que do outro. Mas é raridade que isso aqui aconteça, tá? Mesma coisa, vou fazer aqui nesse lado. Nesse lado, tomando cuidado para não pegar a fibra. E pronto, já fiz. Percebam aí, vou tentar fazer um detalhe, tentar focar direitinho. Ó, reto. Totalmente reto. Mesmo até na parte que foi cortado errado, olha. Vou pegar aqui a parte certa, ó. Certinho. Certinho. Então, é assim que a gente usa a guilhotina. Dá uma olhadinha na quantidade de pipas que eu vou fazer para hoje ainda. Aponta lá para as pipas. É bastante, né? É isso aí que eu vou fazer. Isso é rápido, gente. Em pouquíssimo tempo eu faço isso. Já até voou algumas no chão aí por causa do vento hoje. Maravilha, né? Essa é a produção. Vira aqui para mim de novo. Aponta para esse lado aqui. Porque eu vou mostrar para o pessoal na visão que eu tenho. Não na visão que vocês viram aí agora. Essa visão eu não tenho. É a visão que eu tenho de como eu faço para cortar fibra. Então, a visão que eu tenho é desse lado de cá, né? Então, estou apontando para cá. Vou tentar cortar. Pronto. Cortei. Vou vir para cá de novo. Aponto. Opa. Está legal. Acho que não vai cortar. Então, vamos lá. Vamos lá para cá de novo. Mais uma. Agora você viu que eu já fiz um pouquinho mais rápido. Essa pipa aqui, ela é branca. E como essa parte aqui é preta, fica mais fácil ainda para eu visualizar. Porque aqui fica uma sombra mais escura. Eu consigo saber sem precisar ficar passando meu dedo aqui para saber se está passando ou não está passando da área onde eu vou cortar. Bom, gente. Esse daí é a nossa aulinha de como usar a guilhotina. Em relação a essa parte aqui de cima, é que eu vou usar o estilete. Isso aí, tem vários vídeos mostrando como é que faz. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Dá para ver aí. Estou de costas. Eu vou ter a pipa virada à contrária. Aqui, a pipa de frente. Vou pegar o estilete. Vou dar um pequeno furo aqui na parte lateral da pipa. Finalzinho dela. Bem em cima da minha fibra. Eu vou basear a minha fibra. Vou me basear na minha fibra. E vou fazer o seguinte. Estilete tem que estar bom, tá? E só passar o estilete. Mesma coisa aqui. Estou fazendo devagarzinho para vocês verem, tá? Geralmente a gente faz bem mais rápido. Passei o estilete. Bora só tirar o excesso. O excessinho aqui da ponta. Tirou. Tirou isso aqui do meio. E pronto. A pipa está pronta. Vou cortar aqui a ponta da minha vareta. Que eu deixei grande. E está pronto para vender. Agora é só produzir. Começar as outras. Bom, gente. Curta o canal aí. Dê o seu like. Ative o sininho. Para os novos vídeos que podem vir por aí. É isso aí, gente. Valeu. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas lá nos comentários, tá? Pode deixar as suas dúvidas lá que eu tento responder para todo mundo. Valeu? Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Para o sininho.